O ano está acabando, feliz ano novo Feliz ano novo para todos vocês O ano está acabando, muita coisa legal aconteceu O PKXD atualizou e a novidade chegou O PKXD atualizou e a super novidade chegou Tivemos a parte grata zero, a bateria Hello Kitty e a de macarrão As Lois tão foco? Sim As Lois DuAdoidas tão foco? Sim E não poderíamos esquecer o pacoteικ e Lulu com a família PK e BetterStoys Feliz ano novo para todos vocês Feliz ano novo para todos vocês No aniversário a ilha mudou E o universo induficou O Builder foi tão divertido Jogamos juntos com os amigos Bola no pé, na ação XD O Grinch chegou e você vai ver Aterrorizou as atualizações Mas nós vencemos e fomos campeões Várias atualizações, várias casas, várias armaduras, vários minigames Várias roupas todas para vocês, várias experiências todas para nós Este ano foi tão maravilhoso, só temos que agradecer a todos Então vamos chegando ao fim deste ano, muita coisa legal nos corações Que bom que é, que bom que foi, que bom que está Estamos todos juntos, que bom que é isso Quem está feliz concorda e grita bem alto Feliz ano novo para todos vocês 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 Feliz ano novo para todos vocês